O que horas são? 9h40, nossa! Tá claro ainda pra umas 9h40 da noite, né? Lá em Los Santos, né? Que originalmente era Los Angeles, né? Nos Estados Unidos, né? Acho que é uma região que realmente demora mais pra lá de ser, né? Aqui no... Ah tá, aqui é ao contrário, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, anoitece muito cedo, sabe? E lá em Los Angeles é ao contrário, é muito tarde, não sei se... Isso acontece na vida real também, né? Mas... O que eu saiba é possível, sabe? Por exemplo, comparando com o Rio Grande do Sul... Ó, essa aqui foi... Educada, finalmente, né? Lá no Rio de Janeiro, comparando com quem eu demoro, que é o Rio Grande do Sul, né? Lá anoitece mais cedo, cara. Porque lá é o horário de Brasília também, né? Se tu for olhar no... No globo, né? No planeta Terra... O Rio de Janeiro tá um pouco mais pra direita, né? Então... A luz do sol, ela termina antes lá, né? Do que aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso acontece porque... Mesmo que o... Rio de Janeiro seja mais pra direita, né? No globo, né? Com relação ao Rio Grande do Sul, né? Mais próximo à linha do... Ao... Meridiano do Green... Greenwich, né? O horário é o mesmo, né? Então... Por isso que lá não é desse antes. Tipo lá umas 5 e meia, sabe? Já tá... Umas 5 e meia no outono já tá escurecendo. E aqui no Rio Grande do Sul é um pouco mais tarde, né? Uma meia hora, uma hora mais tarde, né? Vamos lá. Vai vir uma coisa nova aqui pra mim? Eita! Focou de pista. Beleza, chegou uma corrida aqui, vamos ver? Ah, tá aqui o passageiro. Ixi, vou ter que... Subir aqui no pedregulho, vamo lá. Nossa, acho que isso não foi uma ideia. Acho que eu vou ficar atolado ali Ninguém me bateu Muito bom Essa gira aqui Esse tiozinho aqui Opa, dá pra não trocar de pista Eita, tem esses bagulho aqui Aqui já dá pra gente trocar de via Vamos lá Opa Ui Ah, boa, muito bem Olha a lua gigantesca Faz um túnel, vamos lá Eu amo túneis Parece o túnel da Da Rota do Sol Isso aqui Que é uma É um túnel que tem aqui no Rio Grande do Sul Na Serra Gaúcha Que é um trecho que as pessoas usam pra ir pra praia Pessoal que vai de Caxias do Sul e região ir pra praia É Pai o túnel da Rota do Sol Isso aí é bem parecido Pessoal que vai visitar o litoral Rio Grandense Nossa Nossa, o que que eu tô fazendo aqui velho Meu Deus Vixi O que que eu tô fazendo aqui velho Ok Voltamos pra pista, vamos lá Tchau Tchau